Bom dia galera, mais um dia aqui, domingão, acordei e já vim ver os bichos, esse aqui é o meu pretinho, chamado nego, nunca foi operado, ele é assim mesmo, sem barbeira é galo já, não é frango não, a espora dele é... Tá terminando a muda né, o rabo tá na metade ainda, mas já tá bonito de pena daqui pra cima, esse é a cria minha, nasceu aqui, eu creio eu que ele tá com uns dois, dois anos e pouco, agora, é, eu sei que ele era de outubro, mas eu já me perdi no ano já, que é muitos né, a gente não, mas tá anotado no caderno, em algum lugar eu sei que tá, que eu anotei, mas vai ter isso mesmo, uns dois anos e meio, por aí, em outubro desse ano ele completa três anos, Esse aqui ele é filho de um galo prata com uma galinha pulva, e aí ele ficou assim, ele ficou escuro né, mas pode se notar que no pescoço dele tem uns... Umas penas meio prata, e ele é o meu xodó, esse aqui é um dos primeiros que... Que eu tirei aqui em casa né, que eu sempre pego raças diferentes né, mas esse aqui é a cria minha mesmo, aí ele tinha... É ele mais... Três irmãos, aí eu desfilei dos outros e fiquei com ele, eu queria ficar com um né, e aí tá aí, o pai dele e a mãe também já não tem mais, Mas, filho dele eu creio que eu tenho aqui já sim, E aí